Olá, Marilis Náticos! Mais uma resenha de cabelo pra vocês e dessa vez eu vou ter que me desculpar com o produto, por quê? Porque a pessoa disse que não dava certo, que não ia dar certo e acabou dando! E qual é o produto dessa vez? Maionese Origem, que é esta aqui, tá? Que eu paguei R$8,50, tá bom? E ela é liberada! Lembrando que, gente, quando eu postar vídeo e não falar que a hidratação é liberada é porque o fabricante me disse que ela é liberada. Quando eu não falar, é porque não tem nada escrito que é liberado e eu não sei se ela é liberada ou não, tá? Bom, essa é a minha vibe dos meus produtos BBB Pra quem não sabe o que é BBB, bom, bonito, é barato, tá? Porque não só produtos caros que dão resultado nos nossos cabelos ainda mais se ele for um cabelo vagabundo que aceita tudo! Neste nível, tá? Então, meus amores, vamos lá! Eu usei a Origem, tá? Maionese, tá bom, meus amores? E eu usei quando eu passei E.D. E eu até comentei com as meninas que eu não vi diferença nenhuma, que não tinham gostado muito mas, pra tirar a prova dos novens, dos novens, né? E a gente aí dá a nossa opinião, dá o nosso palpite Eu testei ela mais de duas vezes e realmente ela me surpreendeu Ela não é aquela hidratação, mas ela é aquela hidratação Até hoje, a melhor pra mim em relação à maionese foi da Salo Line mesmo, tá? A da Tampa Laranja Ela, pra mim, é a melhor maionese Melhor! Não tem outra igual Nem a da Scala, que eu amo tanto, não chega aos pés dela, tá bom? E essa aqui, ela fala que é da Origem, na Scala, ela é liberada, tá? Essa maionese é turbinada Ela contém proteína do ovo, tá? Aqui, ela disse que aqui ela é uma nutrição intensa e com cheirinho maravilhoso É o cabelo mais cheio de brilho Super hidratados Eu vou abrir aqui E as hidratações da Origem têm as mesmas consistências, tá? Ela é amarela, super cheirosa Eu gostei do cheiro que ela deixa no cabelo Ela é super cheirazinha, tá? E eu já falei, eu paguei R$8,50 nela E eu usei ela sábado E esse aqui é o resultado do meu cabelo Eu só fiz, é... Nutri Deixei o cabelo secar, como sempre Como eu faço no ritual sempre E usei a escova rotativa pra poder modelar o cabelo, tá? Eu já uso ela já com o cabelo quase seco E firme a touca Então esse aqui é o resultado desses cabelos Tá com brilho legal Gostei Olha a luz que tá me enganando Tô brincando, gente Tá com brilho Tá bem nutrido Deu uma hidratação legal no cabelo, tá bom? Não ficou com o aspecto da primeira vez Que ele ficou meio opaco Dessa vez ela já deu aquela nutrida mesmo Legal, tá? E eu tenho que parar de testar essas hidratações junto No dia que eu passo o ENE Começar a passar no dia que eu vou fazer a hidratação No dia que eu não vou passar o ENE Certo? E pra quem perguntou em relação ao comograma Pra quem é enezada Ainda vou fazer o vídeo pra vocês, tá? Porque ainda falta eu comprar duas máscaras Então por isso que eu não fiz o vídeo ainda Mostrando pra vocês o que é que eu tô usando No meu comograma atualizado, tá bom? É... Tem maionese capilar para as crespas e cacheadas Tem e para as lisas também, tá? A origem da tração maionese A queridinha do momento Chegou aqui para acabar de vez com o ressecamento Jogar o embaraçado pra longe De todos os tipos de cabelos Sua fórmula proporciona maciez, sedosidade Brilho aos cabelos Além disso, ela é enriquecida com Proteína do ovo Que é uma fonte natural de princípios ativos Que restauram, nutrem, hidratam Age melhorando a textura e o condicionamento dos fris Dos fios, tá? Ela fala aqui que ela é liberada, tá? Ela é livre de parabenos, perolatos, parafina, óleo mineral e silicone Então pra vocês que usam produtos liberados aí Tá aqui Como usar? Após a lavagem dos cabelos Aplique o creme de hidratação Origem em toda a extensão dos fios Massageando e desembaraçando os cabelos Deja agir de 3 a 5 minutos E enxague bem, tá? Quando eu falo a vocês que o meu cabelo é vagabundo Ele aceita tudo Ele aceita quase tudo Geralmente, hidratações que são liberadas O meu cabelo tem um receio de ele não gostar É por isso que eu não vejo o resultado assim de imediato Só depois de 3, 4, 5 aplicações Mas eu uso Eu tenho que testar, eu uso Tá bom? Então essa aqui é a diquinha da semana pra vocês Tá bom? A origem Ela vem com uns lançamentos aí Eu tô querendo comprar de babosa Pra ver também se é boa, tá? A origem na Sky Ela vem com uns lançamentos novos Tá? Liberados Faz tempo que eu não uso nenhuma hidratação Da origem Eu usava muito Logo no meu começo Mas faz tempo que eu não compro nenhuma E quando eu vi esse lançamento Eu resolvi comprar Poder testar Pra ver se mudou alguma coisa Tá? Gostei Gostei sim Da hidratação Mas é aquela coisa Esse é o tipo de hidratação Que vai ficar Para aquele meu esqueminha De retirada do ENE Tá? Eu vou deixar o link do vídeo aqui embaixo Aqui embaixo pra vocês Que é o link onde eu mostro Como é que eu faço pra retirar o ENE Eu passo hidratação em todo o cabelo Com o ENE Pra depois retirar Certo? Então Esse aqui é o tipo de hidratação Que vai me servir muito pra isso Eu gostei Gostei sim Mas não é aquela hidratação Que eu estou completamente apaixonada Que meu cabelo Adorou horrores Nada disso A da Canechon A desmaiada Está ganhando Né? Nessas linhas novas aí Que eu venho testando Por enquanto Tá bom? Então é isso meninas Mais uma diquinha pra vocês Tá? Maionese da origem Se alguém já testou Ela Coloque aqui nos comentários Tá bom? E aguardem Porque vem novidade Por aí Depois de São João Tá? E aí Estamos aí Segura no amor de Deus E vai Porque vai sair Então é isso meus amores Diquinha E até o próximo vídeo Se você não é inscrito no canal Se inscreva Ative o sininho Pra que o YouTube Avise que tem vídeo ali Toda semana Tá? Dá seu like aí Pra gente souber Que você está gostando do vídeo E pro YouTube Ver que você não é um inscrito fantasma Tá? E até o próximo vídeo Beijinho E um cheiro Fique com Deus Bye bye Que eu fui Tchau amores Tchau amores Baby girl You're so damn fine I wanna know If I can Tchau amores Tchau amores Pra gente Tchau amores E aí